E dançar, e o Diego... Animado. Então, a gente vai conhecer agora um curso pra crianças com necessidades especiais e lá eles aprendem a tocar bateria. Já pensou em levar uma bateria pra casa? Luiz ia adorar. Vamos assistir a reportagem. Com a baqueta em mãos, Caio parece uma estrela de rock e faz questão de exibir seu talento. Caio, que bacana! Você gosta muito dessas aulas? Claro. E o que você gosta de tocar? É rock mesmo, que nem você estava tocando agora? É Linkin Park. Linkin Park, que bom gosto, né? Você fica contente do teu filho ter essa oportunidade? Ah, bastante, viu? Maravilhosa a aula de bateria. Cada batida é acompanhada pelo professor. Paul é o idealizador do projeto Alma de Batera, um curso gratuito para alunos com deficiência. A aula, o Alma de Batera, oferece aulas de bateria. Não segue a linha da musicoterapia. A gente não usa a bateria para, de repente, buscar resultado de autoestima. Mas, consequentemente, com as aulas, os alunos se sentem mais autoconfiantes, com a autoestima lá em cima. Tem essa socialização, porque são aulas que não são individuais. As aulas de bateria acontecem em pequenos grupos e duram cerca de uma hora e meia. Henrique, que apresenta sinais de autismo, já participa há mais de um ano. Para a mãe, o contato com o instrumento foi bastante positivo. Uma das coisas que mais mexeu com a gente, assim, foi a sociabilização. Ele cumprimentar as pessoas, ele tinha um pouco de receio, assim. Ele já sabia, lógico, mas, assim, isso, o projeto foi mostrando para ele, né? O quanto que era bacana ele ir lá e chegar e falar aquele oi para a galera, assim. Você gosta das aulas, hein, Henrique? Eu gostei das aulas, mas eu toquei música. Qual música você gosta mais de tocar? Bom, gosto de Metallica, da banda. Olha só, ele gosta do Metallica, uma banda de heavy metal. Para tornar as aulas mais interessantes e estimular os alunos, uma vez por mês, eles recebem a visita de algum baterista consagrado. O João Barone, do Paralamas do Sucesso e o Supla, por exemplo, já estiveram bem aqui. Pô, me fala uma coisa, é importante esse tipo de interação entre alguém que já é famoso e eles para estimular esse aprendizado? É, eu, na verdade, quando eu tive essa ideia de trazer o profissional, o baterista conhecido, de trazer a experiência do próprio baterista para perto do aluno. Mas depois eu percebi também que existe uma troca, é uma via de mão dupla, onde o aluno, independente da condição, independente da deficiência, também tem muito o que passar para o profissional ou para a pessoa famosa que veio já aqui no projeto. Uau! E aí, você já pensou em tocar a bateria? Tô.